Fala aí, povo bonito! Aqui é a Malandro202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, mais um AIPlay, com certeza mais do que é a época, e dessa vez, meu povo, estamos aqui de volta na nossa série de The Sims 4 pra vocês. E galera, antes de mais nada, queria pedir desculpa sobre o último vídeo, rolou um erro meu na parte da edição em que o vídeo ficou muito tosco, e eu não tinha percebido até vocês flodarem os comentários, então queria pedir desculpa por isso. Mas, bom, eu tava na correria da faculdade e tudo mais, agora tudo vai normalizar, não sei se vocês perceberam a edição de alguns vídeos, que não seja The Sims, SimCity e tudo mais, tá sendo um pouquinho mais trabalhadinha, a partir dos vídeos de terça-feira, os vídeos de terça-feira vai tá legal, vai tá bonito, certo? E galera, segue aí, então, cá estamos nós de volta na nossa família, nossa família Spears, né, nossa família Spears, onde Malco está nanando, onde Jesus vai ficar mais velho no episódio de hoje, e da onde Neide, mais uma vez, surgiu Grávida do Além, o povo mandou eu abrir a árvore genealógica pra ver quem que é o pai da criança, porque ninguém tá sabendo qual é quem é do rolê, então, olha ele, ai, é verdade, ela odiava, ai, Ana, a sogra morreu, a sogra morreu, desculpa, 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 não devo ficar feliz com a morte dos outros, né, mas vamos dar uma olhada, então, aqui na, aqui na, aqui na árvore genealógica do pequeno Jesus. Jesus é, realmente, filho de Neide com Malcom, agora tem que esperar a outra criança nascer pra gente ver de quem é filho, né, porque vocês estavam falando, ah, Malena, a Neide tá vindo pra queiradora do trabalho, aquele cara fica vindo, indo e voltando na casa, a gente não sabe, eita, esqueci de cantar parabéns pro Malcom, ó, ele virou sozinho, a gente não sabe o que que está acontecendo, né, mas tudo bem, vamos lá. Ô, importuno, Neide consegue conquistar, ah, vamos, vamos desafiá-lo, eu nunca, tô, Malcom cresceu, uh, Malcom cresceu, ok, perda de desempenho pequena, é, Neide, caça de agulha, a gente luta pro desempenho aumentar, pra Malena não ler o negócio e caiu o desempenho, ê, caramba, mas tudo bem, certo, então, Jesus, nesse episódio vai ficar uma criança um pouquinho mais velha, e Malcom está triste, está triste, porque esqueceu de fazer uma festa de desempenho, ai, você não é amado, querido, brincadeira, brincadeira, cara, brincadeira, isso não, não se faz, nem mesmo com sims que a gente não gosta, oba, oba, com, mulher, teu menino, seu filho tá na cama, tá pensando em fazer oba, oba nessa cama, tome vergonha na cara, Neide, sua promíscua, olha lá, tá toda paqueradora, olá, sentiu, ó, então foi paquerada no trabalho que nós tá ligado, mano, olá, e aí, e aí, Neide, tu tá traindo mal com o Neide, O que que é o pai dessa criança aí, Neide? Vamos dar uma olhada nas relações dela aí, ó, o Malcom, tá perdendo em relação com o Flávio, tô entendendo não, mano, tô entendendo não, mano, tô entendendo não, o negócio tá ficando meio louco aqui, ai, galera, esqueci de falar pra vocês, foi adicionado no The Sims uma nova região, né, que é a New Christ, New Christ, não, não lembro o nome direitinho, mas é mais ou menos o nome da região, é esse aí, onde ela tá zerada, não tem nenhum, 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 nenhum tipo de, de móveis lá, né, móveis de, de prédios, nem nenhum, nada, tem nada, e é legal porque a galera do The Sims, a página oficial, criou uma hashtag onde tá todo mundo construindo coisas e cada um tá povoando a sua cidade, Se vocês quiserem, a gente pode fazer isso, popular a cidade do jeito que a gente quiser, certo? Então digam aí pra mim nos comentários se vocês gostariam que a gente fizesse um episódio assim, reconstruindo a cidade e tudo mais, e Neide tá na merda, tadinha, e Malcom, pelo amor de Deus, você é o homem da casa, arruma essa TV, arruma essa TV, a novinha não me quer, tá dando dinheiro, olha lá, A novinha não me quer, só porque eu vim da casa, a novinha não me quer, só porque, não, tá bom, desculpa, Neide, a gente precisa que você termine mais uma música, você tem mais uma música pra terminar de escrever, né, a gente sabe que você está grávida e tudo mais, mas queremos que você termine mais uma música, né, a gente já tem um estoque de músicas pra licenciar, a gente tem o Roça Roça, a gente tem Te Ensinei Certinho, e vai ter mais essa outra música que a Neide termina aí, ó, que até que tá bem, vai escrevendo, mulher, vai escrevendo, e galera, assim que o pequeno Jesus voltar pra casa, vou fazer o bolo pra ele, pra ele ter o seu aniversário, pra gente ver como é que esse menino vai ficar, porque eu tô curiosa, porque a criança é feia, convenhamos, Jesus não é um menino bonito, não é um menino bonito, ó, meu Deus do céu, cara, vem aqui, arruma essa casa, sua mulher tá grávida, talvez o filho não seja nem seu, mas mesmo assim ela tá grávida, tu tem consideração por ela ainda, né, mas voltando ao assunto, Jesus deve convidar o colega de classe, Rafael, ok, Jesus, convido o colega de classe, Rafael, Rafael é o nosso amiguinho? Ah, é o amiguinho que a gente fez, mano, o menino, ó, o menino veio pra casa, gente, é a primeira vez na nossa história que a gente tem amigos, o que a gente fez na criança que tem amigo? O menino veio pra cá brincar com o Jesus, é a primeira vez na série em que rola uma amizade, uma amizade verdadeira, gente, que, e, oh, 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 que isso, cara, as pessoas entrando aqui, o menino tomando banho, tava lavando o peruzinho, que isso, cara, ele tava lavando o peruzinho, ô, menino, tu gosta de ver o peruzinho dos outros, menino? Eu acho que esse Rafael gosta de ver o peruzinho dos outros, porra, cara, faz assim, não, a gente nem sabe se o Jesus tem tendência a essas coisas ainda, quando ele foi adolescente a gente talvez vê se ele gosta de homens ou não, mas porra, Deus mentou a banho em paz, não, fica aí, tá tempo, vê o peruzinho dele? Oxi, tá até envergonhado aqui, ó Envergonhado Se eles não gostam quando entra, eu não sei avisar É, vai tirando Oi, Malcom, arruma aqui também, mano Sua privada tá fazendo xixi, é o contrário Você que tem que fazer xixi na privada, mano Mas tudo bem, vamos lá A Neide está trabalhando, ela tá muito envergonhada Por quê? O que aconteceu? Vai desafiá-la Ai, cacete, errei a mesma coisa Caramba O que aconteceu com a Neide? Neide, tentativa falha, molhou as calças A Neide mentiu Ai, meu Deus, peraí Eita, eita Neide, não vai morrer no trabalho não, mano Porra, Neide Ela tá mortificada, gente Pelo amor de Jesus, ela não pode ficar mortificada não, mano Ai, obrigado, senhor Saiu de mortificada Saiu de mortificada Caraca, véi Não, mano, não, mano Nossa Se a Neide morresse ainda mais grávida No trabalho Porque ela fez xixi no chão Caraca, mano, ia ser tenso Ia ser tenso Chega e toma um banho de banheira Você merece um banhinho de banheira, Neide Caraca, véi Mas já pensou? Eu ia ter um treco Eu ia ter um treco Porque ia ser a segunda vez que a Neide ia morrer E a Neide A Neide é meio azarada na vida, né, cara E ela vai desmaiar Eita, essa criança aqui vai vir Vai nascer uma criança meio complicada, mano Grávida no terceiro semestre Meu Deus do céu Mas tudo bem Vamos lá, então, Neide Acorda, vai tomar um banho de espuma Vai tomar um banho de espuma O que tu merece Banho de banheira não Banho de espuma aqui, ó Porque é banho de diva Banho de diva Tá Daqui a pouco o mal O Jesus vai ficar mais velho Tudo bem A gente só precisa que As coisas aqui Se acalmem, né Então depois você vem pra cá E vai nanar Vai nanar, Neide Porra, Neide Ela tá brincalhona Desmaiei aqui Mas eu tô brincando, né, gente Ai, meu Deus do céu Então tranquilo A Neide tá bem Tá todo mundo aqui tranquilo Acorda, Malcolm Vamos fazer o bolo do seu filho Mas Cozinhar Vamos cozinhar um bolo Bolo de chocolate Bolo de chocolate Porque é mais gostoso É um bolo mais delícia É um bolo É um bolo mais especial Para crianças também, né Então vai lá, meu filho Faz o bolinho Bom, eu fiquei com vontade De comer bolo de chocolate Agora, hein Nossa Eu fiquei um segundo assim Eu tipo Hum, o bolo ia bem Foi bem isso assim Então, ó Seguinte Ele pegou o bolo Não era pra pegar bolo Filha da polícia Ô, burrice do caramba Era pro teu filho fazer níveis Vai fazer outro bolo Cozinhar Vai fazer bolo Bolo branco agora Bolo branco Porque o de chocolate Tu já comeu O outro ali veio Comeu também Porra, gente Não é pra comer o bolo, não É pra botar a velinha nele Ah Neide agora pode tirar Ele se familiar Gente, pelo amor de Jesus Essa família tá uma bagunça Não vai pegar o bolo agora, hein Neide, por favor, acorda Teu filho vai vir aqui Cantar parabéns Mais Acrescentar velas Mais Agora a gente espera ele acrescentar Acrescenta as velas aí Boa Vem, Neide Teu filho vai ficar mais velho Olha lá Assopra a vela Vamos prestar atenção Momento de atenção Renata, você anda fez Rapidinho aqui Porque eu quero ver Se o meu nome não vai ficar Bonito ou não Vai, criança Assopra a vela Tadinho Tem ninguém pra ver Ele ficar mais velho Vem cá Vem cá ver o seu filho ficar mais velho Vem cá você também Ver o seu filho ficar mais velho Vai, Jesus Vai, Jesus Não, Jesus Assopra a porra da vela Caramba Vai Pera Olha o tamanho da barriga da Neide Porra, Neide Olha lá, olha lá Pra sessão Pra sessão Assopra Você não consegue assoprar? Ele não consegue assoprar Ei, cacete de agulha Pera Que agora vai A pessoa não sabe fazer nada Vai lá Assopra as velas Vai Agora vai Vai, meu filho Meu filho Toma vergonha na cara Aê, pronto Agora vai Louco Atenção Atenção Marca um bia Pra ficar bonito Vai Fica gato Fica gato Fica gato Fica gato Fica gato Que cabelo é esse? Gente, que cabelo é esse, Jesus? Jesus, tu morde uma fronha O Jesus morde fronha Escolha Cérebro rápido Ele, ele, ele queria Lembra que a gente falou Que ele ia ser É Que ele ia ser Porra Sim da Renascença Esse sim Quer ser bom Em muitas coisas De uma vez Esse sim Quer saber tudo Sobre computadores Jogos da carreira Ai Ele quer Ele quer ser Ele quer ser Espertão Ele quer ser espertão Porque ele vai ser cientista E eu não tô entendendo Esse cabelo dele, gente Será que ele é gay? Será que ele é gay? Não sei Não sabemos Não sabemos E vamos colocar que ele é Ele, ele, ele é geek não Geek a gente Vamos colocar que ele é perfeccionista Ele quer tudo certinho Gente do céu Tu morde fronha, cara Mano Os pais são lindos E você ficou feio pra cacete, Jesus Tu é feio pra cacete Olha essa cara de meme Ele tem cara Ele tem cara daquela carinha Sabe aquela carinha? Ele tem cara daquela carinha Meu Deus do céu, Jesus Eu tô assim Um pouco decepcionada Olha a cara da Neide Muito bom Olha a cara A cara da Neide De estudo De estudo De estudo Saber o que a gente Mano do céu Cadê a cara do pai? Quero ver a cara Quero ver se o pai Acho que foi até embora O pai não quer nem ver Porra, galera Os pais são bonitos Aí o Jesus fica assim Vamos ver como é que tá As roupas dele? Vamos planejar aqui as roupas Vai lá Planejar trajes Eu quero ver como é que estão Como é que estão as roupas dele Aí eu não vou mudar nada Eu só quero ver como é que tá Ele anda de bermuda E de cabelinho preso, galera Apenas estou assim Um pouco perplexa Um pouquinho só Meu Deus Vamos lá, Jesus Como é que estão as suas roupas? Essa roupinha Sua roupinha casual É essa? É viado É gay É gay Acabou É gay Olha a roupa formal Roupa esportiva Essa aqui é a roupa esportiva De quem não pratica esporte Pigeidão de roupão, mano Meu Deus Essa aqui é a roupa de festa Tu sai assim Pelo menos ele nada melhor Ele nada um pouquinho Gente do céu Eu estou assim um pouco Um pouco Assim Ok, ok, ok Engraçado 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 Galera, digam aqui embaixo Pra mim nos comentários O que vocês acham Que a gente deve fazer Em relação ao Jesus É gay Vai ficar com homem Vai ficar com mulher Digam pra mim aqui embaixo Nos comentários Que a gente vê o que a gente faz Então é isso aí Gente, meu povo Vou terminar o nosso episódio Aqui de The Sims 4 De hoje por aqui Lembrando que tem vídeo Todo dia no canal À 1 da tarde E às 6 da tarde Esse é o primeiro vídeo do dia Tem vídeo hoje À 6 também pra vocês Certo? Então a gente vai ficando por aqui Meu povo Muito obrigado por assistir Um beijo da loira E eu fui!